Bíblia para a Igreja A Epístola de Efésios com João Paulo Tomás de Aquino Olá, meu nome é João Paulo e é um prazer estar aqui com vocês no Bíblia para a Igreja. Nós estamos estudando a Carta de Paulo aos Efésios e hoje nós vamos estudar o capítulo 4, versículo 17 até o versículo de número 24. O texto nos diz assim Isto, portanto, digo e no Senhor testifico Não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos tendo o seu entendimento obscurecido separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração tendo se tornado insensíveis Eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus, quanto à maneira antiga de viver. Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O que Paulo faz aqui, ele que no texto anterior falou sobre nós alcançarmos a maturidade de Cristo Jesus, sermos mais parecidos com Cristo, agora Paulo vai fazer um retrato da vida anterior dos Efésios, a vida dos Efésios antes de Cristo e o que agora é esperado deles, nessa nova vida em Cristo. Aliás, uma boa maneira de resumir todas as cartas de Paulo, eu não lembro qual foi o estudioso que disse isso, mas algum deles disse, seja aquilo que você já é. Ou seja, toda aquela teologia da salvação que Paulo mostra nos três primeiros capítulos, Agora Paulo, nesses três últimos capítulos, chama os crentes a viverem essa realidade na prática. Mas ele, no começo do nosso texto, relembra mais uma vez o que eles foram. Eles foram como todos os demais ímpios, como todos os demais gentios. E a descrição é terrível. Paulo diz para eles, não vivam mais como os gentios. E aí vejam a lista que Paulo apresenta. Quais são as características de um ímpio? Características de um gentil? Característica daqueles que não conhecem Jesus. Primeiro, eles são cheios de vaidade nos seus próprios pensamentos. Seus pensamentos são vãos. Seus pensamentos são inúteis. Segundo, eles têm o seu entendimento obscurecido. Veja, é um entendimento vazio, vaidoso e obscurecido. A mente do ímpio não funciona como deveria funcionar. É o que em teologia se chama dos efeitos noéticos do pecado. Noéticos que não tem nada a ver com Noé, mas que tem a ver com mente. Os efeitos mentais do pecado. Além disso, os ímpios são separados da vida que Deus concede. Olha que coisa triste. Você já viveu assim? Se você ouve um momento antes da sua conversão, se é que você não é um filho de crente, que sempre viveu na igreja e ama o Senhor Jesus Cristo, porque isso também acontece. Mas se você passou por um momento de conversão, então você se lembra de quando você era assim, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância na qual você vivia. Perceba como Paulo está super enfatizando os efeitos do pecado na nossa mente, na nossa razão. Isso tudo por quê? Por causa da dureza do seu coração. O coração, que é a fonte da nossa razão, das nossas vontades, das nossas emoções, era um coração duro, era um coração empedernido, um coração que não tinha sensibilidade espiritual. E a consequência drástica era esse total afastamento de Deus. Versículo 19 do capítulo 4 de Efésios diz, tendo se tornado insensíveis, o não-crente não tem sensibilidade espiritual. E, consequentemente, se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Eu estava conversando com um missionário hoje, e ele contava, depois dos seus muitos anos, entre povos não alcançados, povos indígenas, ele contava o tanto de absurdos, desenfreados, imoralidade que acontece no meio desses povos. Agora, então, Paulo faz a transição, mas vocês não são assim. Versículo 20, mas não foi assim que vocês aprenderam Cristo. Na língua grega, você não tem o D. Não foi assim que você aprendeu Cristo. Nós cristãos, nós tivemos o privilégio, o milagre, de aprendermos Cristo. Cristo é o conteúdo principal. Cristo é a nossa bênção, Cristo é o objeto da nossa fé, Cristo em si. E nós aprendemos Cristo. E devemos viver nele, e nos tornar mais parecidos com ele. E Paulo diz, não foi assim que vocês aprenderam Cristo. Se é que vocês, de fato, ouviram falar dele, nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus, quanto à maneira antiga de viver. Vocês foram instruídos a. Aqui é muito importante, porque esses três conceitos que se seguem, são três conceitos que vão acompanhar Paulo quase até o final da carta. Paulo propõe um conceito tríplice para que nós cristãos vivamos a vida cristã. E esse conceito é deixar de lado a velha natureza ou desvestir-se da velha natureza. Nós, crentes, somos chamados a entrar nesse processo de nos desvestirmos, nos despirmos, arrancarmos de nós a velha natureza. Velha natureza é esta que se corrompe segundo os desejos enganosos. E aí o que a gente faz? Nós somos chamados a nos renovar no espírito do nosso entendimento. Então, primeiro você se desveste da velha natureza. Depois você renova a sua maneira de pensar por meio da palavra. Você estuda a palavra, você lê a palavra, você, em oração, pede que o Espírito Santo te ilumine para que você compreenda a palavra. E então a sua mente passa a ser renovada de glória em glória, pouco a pouco. Um estudo após outro estudo, um sermão após outro sermão. A sua mente vai passando a se tornar cada vez mais parecida com a mente de Cristo. Então, primeiro, desvista-se da velha natureza. Segundo, renove o seu entendimento. É o mesmo processo de tomar banho, não é? Você chega cansado, suado, então você tira a roupa, você toma banho. E então, terceiro passo, você coloca uma nova natureza, coloca uma nova roupa. É exatamente para aí que Paulo vai. Vocês se deixem renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Qual é o passo a passo? O dia a dia do cristão, então, ele pode ser resumido nessas três atitudes. Desvestir-se da velha natureza, aquela natureza corrompida, com desejos pecaminosos, com pensamentos antagônicos a Deus. Você se renova no espírito do seu entendimento, você passa por meio da palavra, por meio da oração, por meio da comunhão com Cristo, por meio da comunhão com os seus irmãos, de todos os meios de graça, você passa a renovar o seu jeito de pensar. Então, você se reveste da nova natureza. O que Paulo vai fazer até parte do capítulo 6 é aplicar isso em várias áreas da vida cristã. Como é que nós devemos nos desvestir, renovar e revestir de um novo jeito de ser e de viver. Esse é o convite para que você passe por esse processo dia a dia. Peça a graça de Deus que ele te ajude a não viver desse jeito que Paulo descreveu nos versículos 17 a 19, do jeito que você vivia antes da sua conversão, mas que você se desvista de tudo aquilo. Renove o seu entendimento pela palavra e se revista da natureza de Cristo Jesus.